Eu já estou com o meu convidado no dia de hoje aqui no estúdio, mais um ortopedista. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que acomete muitas pessoas. Nervo ciático e hernia de disco. Nós vamos começar, é lógico, o nervo ciático. Eu já falei para vocês aqui várias vezes que eu sou uma portadora desse probleminha do nervo ciático. Mas tem época que não incomoda, tem época que incomoda, não sei se há época que incomoda porque ele está inflamado. Como que é? Será que o nervo ciático inflama com facilidade? O que nós fazemos de errado que o nosso nervo ciático inflama também, né? Ah, tem muitas coisas aí, mas eu não sei responder nada. Quem vai saber responder é claro que é o doutor Diego Dornelis, tá bom? Tudo bem contigo? Boa noite, doutor. Boa noite, Samiris. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo certo e você? Tudo bem. É, nós trazemos ultimamente os ortopedistas bem jovens, né, para o programa. Isso é muito bom. Doutor, nervo ciático. Quais são os sintomas? O que a gente sente que nós estamos tendo um probleminha de nervo ciático? Então, Tamiris, a dor relacionada ao nervo ciático é aquela dor que é uma dor mal caracterizada ali na região do bumbum, um pouquinho. E essa dor, normalmente, ela irradia para a região posterior da coxa, parte de trás da coxa, descendo até o joelho ou até o calcanhar. Hum, que beleza. É uma dor irradiada, então pode ser em todo esse trajeto. Essa é a dor mais característica do nervo ciático mesmo. Então, vai do bumbum e pode ir até o pé ou pode ir até o joelho. Isso. Agora, e quando ele dói muito? Ele está inflamado? Quando ele dói muito, alguma coisa, alguma doença ou algum movimento que a gente faz, acaba dando uma... Irrita o nervo, acaba irritando. Não é que ele fica inflamado, mas alguma coisa acaba irritando o nervo e aí o sintoma dele... Mexe com ele. Mexe com ele um pouquinho e ele acaba reclamando, vamos dizer assim. E a reclamação do nervo é o sintoma de dor ou a sensação de formigamento, inicialmente. É formigamento também? Formigamento também. Não é só a dor. Essa parte, nunca senti, graças a Deus. Agora, a partir do momento... Com que idade, mais ou menos, as pessoas são acometidas por nervo ciático? Nervo, todos nós temos. O ciático, todos nós temos. Isso. Uns inflamam e outros não inflamam. Outros manifestam, outros não. Isso, exato. Todos nós temos o nervo ciático. Ele nasce na região da lombar. Depois ele... Vem e desce. Ele nasce de alguns grupos de vértebras. Ele sai da medula, passa por trás do bumbum e vai até a região do calcanhar, mais ou menos. Isso dos dois lados, né? E algumas coisas podem desencadear essa irritação desse nervo. O quê, por exemplo? Algum movimento que a gente faz, ele pode ficar tensionado, ele pode esticar. Ele funciona como se fosse um elástico, só que um elástico menos elástico, vamos dizer assim. Sim, sim. Ele tem uma certa limitação ali. Quando ele passa daquele limite dele, ele reclama e começa a doer. Pode ser por alguma hérnia de disco também, que pode acertar bem ali a origem do nervo ciático na coluna. E os dois juntos podem desencadear. Os dois juntos fazem a festa. Puxa vida. Agora, academia, doutor. A academia é bom para o nervo ciático ou é ruim? A academia com certeza é bom. Nos quadros iniciais, nos quadros de dor, a gente não deve forçar muito, porque senão vai acabar doendo. Mas após o tratamento inicial, que você faz um repouso que para o quadro de dor, a gente tem que fazer um reforço muscular para poder prevenir essa dor novamente. É porque tem o alongamento, tudo. E tem personal que fala assim, Ah, eu chego lá, você está com muita dor no nervo ciático. Vem aqui que eu vou alongar ou eu vou desinflamar esse nervo, alguma coisa assim. Isso é legal? Ou o melhor é procurar o médico sempre? Não, o melhor é você procurar o médico sempre. Porque nem sempre, às vezes, os profissionais são capacitados para poder reabilitar essas dores do nervo ciático, as dores lombares que a gente fala. Porque inicialmente, igual a gente tinha comentado, você tem que fazer um repouso para parar o quadro de dor aguda. Depois disso, a gente começa a fazer o trabalho de fisioterapia e de reforço muscular. Com alguns exercícios específicos que a gente sempre, nas orientações dos pacientes, a gente passa na descrição para o personal, para o educador físico e para o fisioterapeuta. Salto alto. O salto alto, ele ajuda a piorar um pouco a dor do nervo ciático, sim. Porque ele acaba destendendo um pouquinho a musculatura posterior e acaba fazendo uma contratura também. E aí, pode ser que em algumas pessoas desencadeie a dor do nervo ciático também. Doutor Diego, o nervo ciático, por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, que dá para fazer cirurgia. Agora, se faz cirurgia, isso melhora para o resto da vida? Ou é uma cirurgia paliativa? Então, as cirurgias do nervo ciático, vamos dizer assim, do nervo ciático em geral, varia de acordo com a causa que ela tem, né? Se for uma causa muscular, normalmente a gente trata conservador com repouso, medicação para dor, depois uma reabilitação, evitando a cirurgia. Sempre, sempre a gente evita a cirurgia inicialmente. Se for a causa do nervo ciático, se for uma hernia de disco, por exemplo, que está ali irritando a raiz do nervo ciático, a gente mesmo assim tenta inicialmente o tratamento conservador, tenta ali de seis a oito semanas com medicação, repouso e depois fisioterapia. Se essa dor não melhora, aí a gente pensa em um tratamento cirúrgico. Agora, a hernia de disco e o nervo ciático, eles meio que andam juntos ou não? Sim, eles meio que andam juntos. São companheiros? São. A hernia de disco, ela pode levar a uma dor ciática também. É mesmo? Sim. Agora, a hernia de disco, muitas pessoas fazem cirurgias, né? Mais do que o ciático, não é? Sim. A dor ciática em si é só aquela dor representada que é irradiada. Aí, para isso, a gente vai investigar se a dor ciática é causada por uma causa muscular ou se é causada por uma hernia de disco. Se for uma hernia de disco, a gente vai dar o segmento do tratamento da hernia de disco. Se for uma causa muscular, a gente dá segmento com o tratamento da causa muscular. Tem a posição correta para se dormir? Quem tem o problema é acometido por esses problemas? A posição de conforto. Não tem, não existe uma posição... Entre joelhos, colocar alguma coisa, um travesseiro, uma almofada, alguma coisa assim. Pode ajudar um pouquinho. Ajuda a equilibrar a coluna. O que não pode fazer é a gente fazer a flexão da coluna. Você ficar inclinado muito para frente. Algumas pessoas dormem em formato de conchinha, de bolinha. Isso pode causar uma distensão do nervo ciático e aí causar o quadro de dor. Normalmente, a posição é reta e fica melhor. E colchão? Tem o colchão adequado? Colchão macio. Nem muito duro, nem muito mole. Aqueles colchões ortopédicos que todo mundo fala não tem muita relação, não. Aqui tem uma espuma, depois tem uma tábua. Não, esse não. Esse aí vai doer bastante só, na verdade. Porque o nervo ciático, ele pode ter contato com o colchão e deixar mais dolorido ou ele não é, ele é bem interno? Não, ele é bem interno, bem, ele é na região posterior da coxa, ele é bem coberto pela parte muscular, ele não entra em contato ali com a parte do colchão, não. O colchão duro, ele vai só trazer só um incômodo das saliências ósseas, do trocânter do fêmur, da parte mais lateral do joelho, isso aí vai incomodar um pouquinho mesmo. Às vezes, muitas pessoas que sentem muita dor do nervo ciático e a hérnia de disco, tem dor nos joelhos também, né? Sim, sim. Então quer dizer que o nervo ciático pode estar causando essa dor então no joelho. Sim. Que muita gente acha que é um desgaste. Isso, exato. A dor pode ser alta, a gente pode ser a dor alta que a gente fala na coluna lombar, e essa dor irradia para o joelho e a pessoa acha que ele está com um problema no joelho quando na verdade ele está com um problema na coluna lombar. Agora para ser da lombar até o pé, então esse nervo ciático também deve ser bem complicado, deve sentir muito mais dor ou não? Se for até o joelho menos dor, até o pé mais dor? Não, não. Essa relação de quanto mais para baixo mais dor não procede. Não procede. Não, isso varia de pessoa para pessoa e da região que ele está sendo acometido. Geralmente quem tem a lombo-ceatalgia, a dor nas costas é muito menor do que a dor na perna. Ele vem sempre se queixando para a gente que ele está com muita dor na perna e com pouca dor nas costas. Pois é, né? Carregar peso. Carregar peso, outro assunto. Muito bom porque o peso, dependendo da forma que você carrega e estiver em um quadro agudo de dor, vai piorar bastante a dor do nervo ciático. Geralmente a gente quando vai pegar algum objeto do chão, a gente inclina para frente para poder pegar esse objeto. Qual que é ele que seja? Quando a gente faz isso, a gente transfere para a coluna uma carga cerca de 20 vezes maior do que o peso que a gente está carregando. Então, por exemplo, a gente vai levantar um peso de 10 quilos. 20 vezes isso vai transferir 200 quilos para o peso da coluna, que vai ser distribuído ali. Se alguém tem algum problema no ciático e por causa de uma hérnia de disco, isso com certeza vai piorar. Poxa vida, é meio complicadinho, né? Agora, vamos imaginar que a hérnia de disco, por exemplo, venha fazer cirurgia. É uma cirurgia delicada ou não? Sim, com certeza. É uma cirurgia delicada, porque logo depois da gente acessar a coluna, seja ela aberta ou por vídeo ou por endoscopia que seja, a gente está lidando bem perto ali das raízes da medula espinhal. Então, sempre tem que tomar cuidado para não lesar nada ali, porque pode dar alguma complicação, sim. É porque tem os discos da coluna, aquela coisa errada toda, não. Pode complicar. A hérnia de disco é quando um pedaço do disco vai para trás da coluna, tocando ou a raiz da vértebra, ou toca a medula espinhal, e a gente tem que ir lá e tirar aquele pedacinho que está incomodando. Então, a gente está em contato quase que direto com a medula espinhal mesmo. E todo o nervo, ele é da coluna ou não? Ele vem da coluna ou não? O nervo ciático? É, o nervo ciático é de disco e outros. O bico de papagaio é de disco? Não, o bico de papagaio é como se fosse... Por que bico de papagaio? Porque ele tem o formato de bico de papagaio? O formato dele na radiografia é muito parecido com o bico de papagaio. Você tem uma vértebra, em cima dela você tem outra. Entre as duas, a gente tem o disco intervertebral, que é o que faz a hérnia de disco. Às vezes, quando a gente perde a capacidade de manter as duas vértebras no lugar, ela começa a se mexer pouco. E aí, esse movimento, o corpo entende que está tendo uma instabilidade da coluna. Os bicos de papagaio são para diminuir essa mobilidade que tem ali, que teoricamente voltaria ao normal. Mas com o tempo, isso vai crescendo, 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 e vai incomodando mais ainda. E pode haver também o desgaste? Sim, com certeza. Pode ter o desgaste da vértebra ali, a formação do bico de papagaio, e você pode ter a fratura do bico de papagaio ainda. Porque fica bem sensível? Fica, fica bem sensível. A coluna vai ficando cada vez mais rígida. Então, algum movimento que a pessoa faça que seja mais brusco, pode desencadear um quadro muito mais complicado. Agora, se é o negócio de hérnia de disco, é as pessoas de mais idade, que são acometidas, ou os jovens hoje também? Não, os jovens também. A principal idade que começa a ter os problemas de hérnia de disco são cerca de 35 a 45 anos. Nossa, tão jovem. Então, sim, são pessoas jovens. Tem certas situações que a gente acha que são só as pessoas de idade, né? O diabetes, pessoas de idade. Os cardíacos são as pessoas de mais idade. Não é assim, não. Não é assim. Hoje, principalmente hoje. As pessoas acham isso porque elas vão convivendo com o quadro de dor e vão levando. Acham que é uma dor leve, que não está incomodando, e aguentam, e ela vai levando alguns anos. Sim, eu sou jovem. Dois, dez anos, eu sou jovem, não vai ter nada mais pra frente. Aí, quando chega numa certa idade, uns 50, 60 anos, a dor agora está incomodando demais, vou ver o que é. E já era uma hérnia de disco anterior que ele não diagnosticou, que diagnosticou só o mais velho. Agora, isso tudo, vamos falar do jovem. O jovem que já é acometido cedo por problemas com o hérnia de disco, é porque ele já começou a pegar peso cedo, ou ela vem aleatoriamente? Então, a grande parte da hérnia de disco, o que mais contribui para aparecer no corpo humano, é o fator hereditariedade. Sim, é o maior fator. Tem tudo a ver. Então, se alguém na família, parente direto, pai, mãe, avô, avó, tem hérnia de disco, a gente, as próximas gerações, tem a maior chance de ter hérnia de disco também. Interessante isso, né? Herança? Herança genética. Herança genética, e pode ter os fatores ocupacionais do trabalho também. Pessoas que carregam peso, pessoas que passam muito tempo em pé, pessoas que passam muito tempo sentada, traumas na coluna, infecções e tudo mais. Pois é. Eis a questão. Muito sentado, muito de pé, e quem usa salto fica muito de pé. Imagine só as mulheres que usam salto alto e que ficam bastante de pé durante o dia. Você já imaginou como que fica a sua coluna? Sim. Várias pessoas, mulheres, professores, professoras, vendedoras de loja, motoristas de ônibus, motriz de caminhão. Tudo isso aí é... Todos os trabalhadores da construção civil, principalmente também, que carregam muito peso. Vai fazer o quê, né? Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recado bem legal para o pessoal de casa. Eu já falei, o dia que o doutor Flávio veio aqui, eu falei assim, se o conselho fosse bônus, que é vendido, né? Não, gente, tem muitos conselhos que são muito importantes. Então, eu quero te deixar... Antes de você deixar teu recadinho final, por que que os ortopedistas não aconselham a usar sapatilha, mas sim um sapatinho de 5 centímetros de salto, mais ou menos? Foi o quê? Então, o sapatinho de salto, ele vai dar um conforto maior no pé, a biomecânica fica melhor na distribuição de peso. Por isso, ele vai aliviar um pouco a carga de peso, que vai jogar toda no pé e transfere um pouco para o salto. Mas o salto, como a gente falou, uns 5 centímetros, ele pequenininho. É mais ou menos o que eu estou usando. Hoje eu me comportei porque você vinha. É mais pela biomecânica mesmo. Já pensou o médico da entrevista já chamar atenção, né? Eu caprichei no salto hoje. Porque eu fico pensando assim, se a sapatilha, os ortopedistas não são adeptos... Há pessoas que são adeptas a sapatilhas, mas os ortopedistas não gostam, porque acarreta os problemas, como você falou. E o tênis? O tênis, se ele for um tênis confortável, com salto, não é um salto, mas um solado macio. Um solado macio? Um solado macio, ele é bem mais indicado. A sapatilha já não é macia, né? Ela é sequinha. Isso, a sapatilha é mais dura. O ideal é que seja um sapato mais macio mesmo. Fique à vontade, doutor. Passo o teu recado para o pessoal de casa. Boa noite a todos. Se algum de vocês que estiverem assistindo tiver algum problema de dor, não deixe isso ficar durante muito tempo. Procure ajuda. Sempre que a gente consegue identificar algum quadro. Às vezes é alguma coisa mais simples, mas também se você não buscar ajuda, essa coisa mais simples pode ficar um quadro mais grave. Algo mais sério. que a gente poderia ter resolvido sem cirurgia e que depois acaba tendo que virar só cirurgia e um problema maior depois para vocês. Que Jesus abençoe grandemente. Muito bom você ter vindo. Obrigado, Tamir. Obrigado pelo convite. E um abraço para todos lá da clínica. Obrigado. Como é o nome da clínica de vocês? A nossa clínica chama Humutrauma. Ela está localizada ali na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, no número 3680. Uma clínica nova, né? Praticamente nova, né, doutor? É uma clínica nova, conceito novo. Nós não somos só ortopedistas que estamos atendendo na clínica. A gente, nós começamos com cinco, são cinco amigos. Nós somos cinco ortopedistas. E aí, com o passar do tempo, a gente foi agregando mais especialistas também na clínica. Hoje nós temos geriatra, infectologista, cirurgião vascular, clínico geral e um neutrólogo. Tudo o que nós queremos. É isso aí, gente. Então, o número de telefone da clínica está aí no rodapé do vídeo para vocês. Vocês podem anotar, se precisar. Nós estamos com os doutores, os jovens doutores aí e doutoras também, viu? Logo nós teremos as mulheres da clínica também no programa e falando do seu trabalho. Isso vai ser muito bom. Que Jesus abençoe grandemente, doutor. E até a próxima. Obrigado, Tamiris. Novamente, obrigado pelo convite. Deus abençoe você também. Pode mandar as perguntas depois que vai lá para o YouTube. Então, nós temos o nosso canal. Deixem as suas perguntas. E daí o doutor volta no programa respondendo tudo. Não fique em dúvida. Pode fazer a pergunta e ele responde.